Então vamos lá, eu vou colocar um objeto na frente desse robô e ele vai reconhecer, tá? E eu fiz aqui ó, a clonagem dos códigos com esse controle remoto aqui. Então cada botão que eu apertar vai ser uma função diferente que o robô vai executar. Então por exemplo, eu quero que ele reconheça, até aqui ó, anotei aqui ó, eu quero que ele reconheça o objeto. Então, como é teu nome? Marisa. Marisa vai colocar o óculos ali dentro pro robô ver, tá? E aqui ó, o que acontece? Ele vai ligar. Ele precisa tá com o ambiente iluminado, né? Assim como nós, se a gente tiver no ambiente escuro, a gente não consegue enxergar direito, então tem que tá iluminado. Agora, vamos ver se ele vai conseguir enxergar aqui. Vamos lá, vamos ver. Aí eu vou apertar aqui no botão e ele vai começar. Vamos ver, vamos ver se vai dar certo, né? Você pode colocar algum objeto na minha frente? E aqui, com o som Bluetooth, o robô ele emite o som, tá? Ele fala. Então vamos ver o que vai acontecer, se vai dar certo, se não vai dar. Ali é um óculos. Vamos ver se ele vai dizer se é o óculos mesmo, tá? Aí aqui ó, aqui eu consigo ver o que tá acontecendo no robô, tá? E aqui o som, ele vai emitir o nome do objeto. Ó, presta atenção, escuta. Ó o que ele vai falar. Eu estou vendo óculos cuidados com a visão acessório para óculos iluminação automotiva, óculos design automotivo. É, mas o que é que acontece? Por que ele falou mais de uma opção? Porque como a inteligência artificial não é assertiva, a inteligência artificial lhe dá várias opções. Onde a primeira é a mais correta. E ele falou pela primeira vez, a primeira palavra que ele falou, qual foi? Quem escutou? Óculos. Então ele acertou, né? Ele acertou. Então aqui ó, reconhecimento de objetos, ok. Agora vamos fazer o reconhecimento de texto. A Abigail colocou o texto, vem pra cá. Pronto. Agora, vou pedir só pra você se afastar aqui. Ela vai colocar aqui o... Colocou aqui? É, tira o óculos. Tira o óculos daí e aí você coloca o texto, tá? Pronto. Tem que ficar em pézinho. Ficou aí em pézinho, direitinho? Deixa o costado aí pra não cair. Pronto, ó. Hoje... Hoje tem culto na bomba, né? Vamos ver. Vamos ver se ele vai falar, né? Ó, vamos lá. Silêncio. Coloque algum texto da minha frente. Vamos ver o que é que ele vai falar. Esse tempo que ele dá é normal, porque foi eu quem coloquei os tempos só pra garante. Mas depois eu ajusto, tá? As palavras que eu estou vendo são... Nós a gente tem culto na bomba. 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 Vamos lá. Agora, além de ler texto, ele também responde qualquer pergunta que você quiser fazer. Conta é uma, gente. Não, vamos... É o seguinte. Você tem uma pergunta pra fazer pra ele? Você tem uma pergunta pra fazer pra ele? Qualquer pergunta. É uma dúvida que você... Eu sei. Não, vem. Qual foi a pergunta? Vem pra cá pra ele, tá? Eu sei. Hã? Qual é a pergunta? Não, 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 não. Olha aí. Vamos lá. Eu vou ter 17 mais 40. Então. Vai, mano. Outra pergunta, porque cálculo matemático... Cálculo matemático, ela já vai colocar ali, tá? E aí, qual é a pergunta que você quer fazer? Você... Calma. Diga aí. Você gosta de... Pronto, ó. Ela tá perguntando, ainda existe dinossauro? Aí, o que é que você vai fazer, ó? Presta atenção. Ó, vamos lá. Presta atenção. Ela... Ela fez a pergunta. Ainda existe dinossauro? Aí eu vou fazer a pergunta aqui, tá? Vou colocar aqui, ó. Aí não precisa tirar ali, não. Não tem problema, não. Você pode olhar para mim por 5 segundos. Eu vou dizer se você está triste ou alegre. Não, na verdade, hein. Pronto, vamos lá. Porque eu tô tão ligado. Isso, eu acho que os dinossauros já deve vir ontem. Ainda existem dinossauros hoje? Pronto, eu fiz a pergunta. Ainda existem dinossauros hoje? Aí ele vai... Ele vai aqui... É... Vai processar a pergunta, né? Vamos ver aqui. Olha o que é que ele vai falar. Não. Os dinossauros foram extintos há milhões de anos. Entendeu? Pronto. Agora, quem colocou o cálculo com os matemáticos? Vamos ver pra cá. Aí você vai tirar... Você vai tirar aquela... Aquela folha ali. E vai colocar... Essa expressão. Eita, tu colocou como? Eita, nem sei se ele vai ler assim. Por quê? Só olha como tem dois números. Pronto, ela colocou agora. É, ele colocou ali, ó. Não, coloca embaixo. Não coloca ali, não. Não, é porque aí vai cair. Aí vai cair. Deixa embaixo o apoiador. Isso, pronto. Pronto, assim. Ela colocou, ó. 16 vezes 14. Eu vou colocar aqui, ó. No play. O N. Gustavo me ensinou a ler. Quer ver? Coloque algum texto na minha frente. Isso é ler, não? É porque eu não mudei o áudio. Mas aí ele vai executar cálculo em matemática. Porque ele pegou a função ali, executando cálculo em matemática. É porque precisa mudar o áudio. Esse áudio aqui, você pode colocar o áudio que você quiser, entendeu? Vamos lá. Ele tá fazendo o processamento ali. Lembrando que ele demora assim, é normal. Porque eu que coloquei o tempo ali. Mas já apareceu ali, ó. Vamos ver qual vai ser a resposta dele. A resposta é 224. Acertou? Acertou. Pronto. Agora, esse robô também, ele traduz, né? Eu vou falar em inglês. E ele vai traduzir para português. Pronto. Aqui eu vou falar agora em inglês, tá? Silêncio aí, rapidinho. Ó. Bom, eu não sou especialista em inglês, tá? Não tenho a boa pronúncia, mas pelo menos isso eu sei falar. Vamos ver se ele vai... Vamos ver se ele vai traduzir do inglês para o português. Vamos ver o que é que ele vai falar agora. E aí, você acha que ele vai acertar ou não? Vai lá. Domingo, qual o seu nome? Como vai você? 22 letras. Tá vendo? Pronto. Pronto. Uma frase. Inglês? Venha. Pode falar. A Bigail vai falar uma frase em inglês também. Muito bom. Avança. Ó, silêncio, tá? Ela vai falar, é silêncio. Aí você fala próximo aqui e fala firmeza, tá? Com firmeza, sim. Agora tem que ser uns 4, 5 segundos, tá bom? Vamos lá. You are so beautiful. Pronto. Eu coloquei o tempo ali de 9 segundos de captação de áudio. Tá? Então você poderia falar durante 9 segundos, tá bom? Mas aí eu poderia ajustar para 3 segundos, para 4, para 20 segundos. Ó. Você falou o que? Em português. Você é muito linda para mim. Pronto, vamos ver. O BM, você é tão lindo. 22 metros. Tá, acertou. É esse final do 22 metros porque é o erro na minha programação aqui. Mas ele aceitou, não foi? Pronto. Agora esse robô, ele também se movimenta, tá? Eu vou dar aqui os comandos para ele movimentar o braço, movimentar aqui a cabeça, tá? Então, vamos lá. Aqui. Ó. Ele tem uma posição de repouso, que é a posição que ele tá. Eu vou apertar aqui, ó. Função movimento ativada. Pode falar esquerda, direita, avançar ou voltar. Eu vou obedecer. Ó, ele se movimentando, né? Avançar. Ó, a cabeça. Ele tá com frio ali. Eu tô com calor. Eu tô com calor. Pronto. Não, ele só faz por aqui, ó. Pelo controle. Vai, eu boto aí. Pronto. E esse foi o nosso robô com inteligência artificial. Quantos gostaram aqui do robô com inteligência artificial? E aí, você gostou? E aí, você gostou do robô com inteligência artificial? Gostou? Gostou? E aí, Evelyn, gostou? Fala aí um pouco sobre o robô. Gostei bastante, né? Ele é bem inteligente. É, assim, diferente. Assusta um pouco no início, mas dá pra entender depois. Pronto. Tá aqui, ó. E aí, o que você achou do robô com inteligência artificial? Eu achei melhor. Eu achei divertido. Eu achei que dá pra interagir muito. E dá pra saber até coisas que você mesmo não sabe que é ajuda pra alguma coisa na sua vida. E você vai tomar pergunta a ele. Ótimo. Agora me filma aqui. Me filma aqui. Pessoal, vem pra cá. Pessoal, vem pra cá. Não, você vai passar. Aqui. Não, mantém gravado, tá? Vamos lá. Pessoal, programação aqui, ó. Traga pra cá. Grava todo mundo. Programação. Programação e robótica é muito importante para crianças e adolescentes. Por quê? Porque ajuda no raciocínio lógico, ajuda na tecnologia, né? De você conhecer novas tecnologias, de conhecer o que está acontecendo. Então, meu objetivo é inserir vocês num mundo tecnológico que existe. Que vocês saberem, né? De programação e robótica. É a habilidade que vocês vão precisar, como eu falei nas aulas, no futuro. Tá bom? Beleza?